A participação que então, como quinta-feira, desde 2009 já, desde novembro de 2009, toda quinta-feira participando aqui desse bate-papo edificante, com a sua presença, com a sua participação. Sempre trazendo alguma novidade, um programa aí, o Quinta ao Vivo, que o senhor colocou à disposição e realmente foi o senhor, porque todos os irmãos que estão envolvidos aí, que estão participando já, estão há meses já escutando essa programação da Rádio Menorá, que tem ido ao ar toda semana, de segunda a sexta, das nove da manhã até as 17h30, tem sentido o frescor do Espírito, o trabalhar ali. O que o senhor tem liberado, o Espírito tem liberado, através da rádio, através das administrações, dos louvores, tudo é feito com muito carinho, muita dedicação dos irmãos que estão envolvidos. Graças e paz a todos, né, já envolvidos. E que você possa estar desfrutando dessa tarde, aqui nesse Quinta ao Vivo, nesse bate-papo edificante, já, como você pode ver aí, você que está na telinha, já presente aqui no estúdio, né, o irmão presbítero de Canela, o Paulo Sanchotene, né, sua esposa também nisso, que presente. E para o reguário do senhor, hoje vai estar fazendo um louvor, né, o senhor proveu aí uma levita hoje, né, para louvar ao senhor, né, lembrando da importância do louvor nesse momento, assim, único, né, em várias situações e passagens, né, nas Escrituras Sagradas o senhor fala da importância de nós louvarmos ao senhor, de nós dedicar esse momento, assim, não só como uma música, um cantar da boca para fora, mas sim algo especial, né, ao senhor, ao Deus, né, ao Criador de todas as coisas. E nós, buscando, através da palavra, das Escrituras Sagradas, estamos aí, né, buscando, através desse bate-papo aqui de hoje, né, estar trazendo as novidades do Espírito e a direção do senhor, né, através dos vasos convidados, sobre domínio próprio, né, e que a paz do senhor possa estar hoje prevalecendo na sua vida, você que está ouvindo, você que está aí assistindo, em nome de Jesus, né, que o senhor possa te capacitar, desde já, nós já oramos, já entregamos esse programa, essa programação toda na mão do senhor, né, que o senhor Deus, em nome de Jesus, possa estar hoje falando através dos vasos aqui presentes, através dos convidados, que se manifestem conforme a vontade dele e, em nome de Jesus, né, seja feita a sua vontade. Graças a Deus, então, Nisse, Garim Sanchotene, presente aqui no nosso bate-papo, que foi a Manice, esposa do pastor Paulo, ela é de Canela, presbítero e irmão, né, vai estar fazendo um louvor pra nós aqui, né, mas antes, né, eu creio que o senhor tem uma palavra que está em Galatas 1, versículo 10. Vou fazer uma oração aqui, leitura, e já já, então, Nisse, já inicia, então, inicia aí com louvor. Porventura procuro eu agora. Porventura procuro eu agora. O favor dos homens. O favor dos homens. Ou de Deus. Ou de Deus. Ou procuro agradar a homens. Ou procuro agradar a homens. Se agradasse ainda a homens. Se agradasse ainda a homens. Não seria servo de Cristo. Não seria servo de Cristo. Amém. Agora, Deus. Amém, irmãos. Muitos açoites Sofridores intensas Lançado foi na prisão Um lugar de algemas E grilhôs E grilhôs Quem me prenderá Se Jesus é minha vida Com sua preciosa cruz A morte aniquilou Sua luz recepou As trevas Os que crucificaram Sua carne Esse desistão Em liberdade Dores, angústias Dores, angústias Medo nunca mais Agora é só louvor Oração e adoração Agora é só louvor Oração e adoração A Cristo Jesus A Cristo Jesus Quem é livre por dentro Também é livre por fora Quem é livre por dentro Também é livre por fora Amém Amém, glória a Deus Estamos aí, então Nosso quinto ao vivo Se iniciando Vou pedir para a irmã Nisso ainda ficar com o violão Está tão suave Essa voz aí O Senhor está capacitando Trabalhando Operando no vaso Então vou pedir para a irmã Fazer mais um louvor Antes de estar liberando Aqui uma palavra Que está em provérbios De provérbios Capítulo 16 Versículo 32 Melhor é o longânimo Melhor é o longânimo Do que o herói da guerra Do que o herói da guerra E E O que domina o seu espírito O que domina o seu espírito Do que o que toma Do que o que toma Uma cidade Uma cidade Um pouquinho mais para frente Em provérbios 25 Lembrando os ouvintes Que hoje nós estamos aqui No bate-papo edificante Quinta ao vivo Já na presença aqui Dos irmãos aqui Junto Paulo Sanchotene Irmã Nisse Garim Sanchotene Também presente aqui No estúdio Para falarmos hoje Nesse bate-papo aí Em nome de Jesus Sobre Domínio próprio Então Aqui no provérbios 25 Versículo 28 Também Que fala em relação Ao domínio próprio Versículo 28 Como cidade derribada Como cidade derribada Que não tem muros Que não tem muros Como cidade derribada Como cidade derribada Que não tem muros Que não tem muros Assim é o homem Assim é o homem Que não tem domínio próprio Que não tem domínio próprio Amém Está bem bom para nós começar O nosso bate-papo, né? O Senhor é bom, né? É amém, amada? Amém Vamos louvar o Senhor Vamos, amém Arrependei-vos Arrependei-vos Porque está próximo o reino dos céus O nosso futuro O nosso futuro não está na frente Tinha em nossas costas Devemos nos voltar para o Senhor E sair dos nossos próprios caminhos Que vontade Porque aquele que entrou No descanso de Deus Também ele mesmo Descansou de suas obras Como Deus Como Deus As suas E assim diz o Senhor Deus O Santo de Israel Em vos converter-te E em sossegates Está a vossa salvação Na tranquilidade E na confiança Está a vossa força Porque assim diz o Senhor Deus O Santo de Israel Em vos converter-te E em sossegates Está a vossa salvação Na tranquilidade E na confiança Está a vossa força Glória a Deus Você que está aí ligado na rádio Na rádio web Menorá Você que está conectado Você que está Desde as nove da manhã Conectado na rádio Você também pode assistir O Quinta ao Vivo Então o Quinta ao Vivo É um programa aí De rádio Que você pode assistir Através dessa programação Da TV Menorá Essa TV web aí Que o Senhor está trazendo Essas novidades Dessas programações Que já existem À disposição De todo o planeta Isso que realmente É fantástico Nós Estarmos aqui hoje Falando Da palavra Ouvindo hoje aqui Um pouquinho Do testemunho Do compartilhar Sobre o domínio próprio E esse testemunho De vida Que é esse casal aqui De vários anos Buscando na palavra E vivendo Como pessoas Pessoas que comem Que dormem Que respiram Que dirigem Que tem carro Pessoas que estão Vivendo a vida Hoje nesse mundo Capitalista Mas que Têm buscado Colocar o Senhor Em primeiro lugar Colocar o Reino Em primeiro lugar Diariamente E é uma benção É uma satisfação mesmo Eu digo que É um momento Muito único Muito importante Na presença dos ouvintes Lembrando que você Também pode estar Se tem alguma dificuldade De estar buscando De que maneira Que você pode Ter um domínio próprio Maior Em relação a sua vida Você pode estar Participando aqui Desse programa Que toda quinta-feira Está aberto Para que você possa Participar através Do Rádio Menorá Tudo junto Rádio Menorá Com H no final Rádio Menorá Arroba Hotmail.com Esse é o nosso MSN A Irma Graziella Hoje estaria à disposição Do MSN Também Se você sentir De participar Enfim Aqui O seu nome Não é divulgado O que vale É que o Espírito Pode estar usando você Para estar Colaborando E participando Aqui desse bate-papo Mas nós seguimos Aqui na nossa programação Hoje Com os irmãos Paulo Início E São Xotene Para que a gente Venha estar falando Sobre o domínio próprio E eu vejo assim De fundamental importância Das palavras também Que são liberadas aqui Porque é um momento também Da pessoa que está aí assistindo Que já estuda A palavra Enfim Pode ser um membro ativo Da congregação Mas também tem aquele ouvinte Que não tem noção ainda Do que é Isso E quando a gente começa Assim nesse bate-papo Sobre domínio próprio Parece assim Que a gente pode se dominar E que está tudo certo Mas existem Questões importantes A ser levantada Nesse programa Para que o ouvinte Não caia no engano De que a gente Pode ser independente Na realidade Um detalhe muito importante Do nosso bate-papo Hoje Por isso os convidados Aqui já presentes Porque eu vejo assim Que Tem um versículo Aqui também Que eu gostaria de compartilhar Que está em Mateus 17 Muito interessante Hoje esse bate-papo Sobre domínio próprio No versículo 20 Está escrito E respondeu-lhes E ele lhes respondeu Disse Jesus Aos discípulos Por causa da pequenez Da vossa fé Pois em verdade Vos digo que Se tiver desfé Como um grão De mostarda Direis a este monte Passa daqui Para acolá E ele passará Nada Vos será impossível Vamos fazer uma oração Leitura, irmãos E ele lhes respondeu E ele lhes respondeu Por causa da pequenez Da vossa fé Por causa da pequenez Da vossa fé Pois em verdade Vos digo que Pois em verdade Vos digo que Se tiver desfé Se tiver desfé Como um grão De mostarda Como um grão De mostarda Direis a este monte Direis a este monte Passa daqui Para acolá Passa daqui Para acolá E ele passará E ele passará Nada 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 Vos será impossível Nada Vos será impossível Mas esta casta Mas esta casta Atenção ouvintes Versículo 21 Mas esta casta Mas esta casta Não se espelhe Não se espelhe Senão por meio Senão por meio De oração De oração E jejum E jejum Amém E aí amada Como é que está? Tudo bem irmão Aí é nisso né Amém Paulinho tudo certinho Tudo bem graças a Deus né Nós estamos Felizes né Por estarmos aqui né A palavra Do senhor diz Que ele é de Surpresas né E Novidades né Eu creio que eu Em toda minha vida Nunca tinha imaginado isso né Então Deus é Tão maravilhoso né Que quando a gente Começa Participar de um Né Mas De um novo reino né Que a gente vê que são coisas que Deus traz né Para que a gente Cresça né Para que a gente Tenha experiências né De fé Com o senhor né Porque a gente vê que Tudo isso acontece né Porque Deus tem um Plano né E um propósito com cada um De nós né E Nessa tarde eu queria Saudar né A todos aqueles Que nos ouvem né E que nos veem também E queria Profitizar a benção né Sobre todos Também queria É Profitizar a benção né Sobre Sobre todos aqueles vasos né Que hoje são É Patrocinadores né Deste Programa né Que eles Crem né Que tudo é por fé E eu creio que o senhor vai Operar muito hoje né Em todos nós né Pra que a sua obra Ganhe Ganhe espaço Ganhe espaço dentro de nós né E Verdadeiramente o senhor venha Reinar dentro de nós Amém Agora Deus Eu vejo assim que Agora ouvindo ali Essa Essa abertura aí Nessa introdução né Do irmão Do irmão Paulo Semanas atrás né Semanas atrás né Não sei um mês Dois meses atrás Entrevistando aqui o apóstolo né Apóstolo Sérgio Roberto Alves aí Que tá cumprindo com o seu ministério apostólico né Que graça e paz né Esteja com o irmão em nome de Jesus né Que possamos estar orando pelo irmão Onde quer que ele esteja Nesse planeta aí Em nome de Jesus né Mas eu vejo assim né Quando começou né Paulo Foi Foi fantástico nesse Porque A gente começou Por fé Não tinha câmera Assim Com equipamento que se tem hoje Não se pensava em estar veiculando assim Por imagem Um programa E Foi o senhor que aos poucos foi trazendo né Então O que se tinha de equipamento lá na época né Era bem mais simples assim Com menos qualidade do que se tem hoje E E é claro que quando a gente tá falando do senhor né Quando a gente tá falando de Deus Quando a gente tá falando da obra de Deus né Da necessidade de se dar o melhor né Que tem de melhor pra Deus né Que a gente possa estar Ofertando né E colocando à disposição né Do senhor né Pra que A todas as nações né Possa se chegar através desse veículo que É A web né A tv web né A rádio web Hoje é o que tem de mais moderno no mundo né Apesar de hoje não ser ainda o mais acessado Já é O mais moderno né Uma tendência que não tem Vai acontecer isso né Eu creio que De 3 a 5 anos Os canais fechados vão estar sendo veiculados Como já acontece nos Estados Unidos As programações de televisão são através do computador né Hoje universitários dos Estados Unidos Universitários americanos né São jovens que conhecem Enfim se criaram já no meio do computador da informática Eles estão É Comprando pacotes de tv Através Pra assistir Tipo canal fechado Tipo a net né Através da web Isso já é uma realidade nos Estados Unidos né E eu vejo que o senhor O senhor é moderno né O senhor é Ele é chique né O senhor é educadíssimo né Deus é assim Ele tá muito atualizado né Porque ele sempre traz as revelações né E graças a Deus assim O nosso líder né O apóstolo Em consagração Sempre buscando Tendo as revelações de Deus né Tem Tem nos proporcionado estarmos né Sempre A frente né Que é o que o senhor né Vai na frente né Então também tem acontecido isso né E eu tenho certeza assim Que esse momento né Dos ouvintes estarem participando também Porque hoje é um canal Que a gente tá aberto né Daqui a irmã Graziella Falando com alguém agora Nesse momento Teclando né Com irmãos que estão participando Que estão assistindo né E já estão fazendo perguntas Já estão ali se comunicando Sobre o tema de hoje Que é domínio próprio né E isso tudo começou em cima né Voltando ali ao início Uma mesinha de fórmica né Tá o irmão Anderson junto lá né Anderson Vinicius Tá nos bastidores o querido né Mas assim ó Nós começamos numa mesinha de fórmica né Branca Simplesinha assim né Ainda até participou lá Num programa bem no início né O irmão André Lá de Cachoeira né E a Joyce também né A irmã Joyce participaram né Então assim O irmão O Everson também Participou né Presbítero ali de Canoas né E era aquilo ali apertadinho né Teve momentos que nós tivemos Quatro pessoas numa mesinha Daquelas de tomar café de cozinha Assim né Não e é verdade né Não porque agora o irmão Falou de patrocinador De colaborador Anunciante né Nós também começamos por fé né E aquela coisa assim Tipo Bah como é que vai ser O senhor sabe né A gente vai indo né E hoje aqui né Já voltando aqui pra pauta Do nosso Da nossa tarde aqui hoje né Que é o domínio próprio né Tudo é o senhor que traz né Às vezes tem irmãos Pô mas Não me convidou Não chamou Não tem um sistema assim Montado de quem é Que vai ser Semana que vem Não tem uma regra Não tem Não tem Senão vai virar religião E aí não vai fluir né E aí não vai sair aquilo Que o senhor quer que saia né Então na realidade é difícil assim Até a gente gerenciar Mas é o senhor que tá fazendo né Então como é o senhor A gente entrega pra ele também né E tá tudo acontecendo É a situação hoje De vocês estarem aqui Hoje participando Como teve também Há pouco tempo atrás Aí o Animate né Que participou também O pastor André E a irmã Joyce Depois nós tivemos aí Passa já convosco Semana passada E também com o nosso Abençoado irmão Moacir e a Deise Passou lá de Caxias E agora estamos aqui né Então O que que Como é que acontece Isso eu não sei né Mas é claro que Existem várias pessoas Hoje que estão ouvindo Já temos mais de 20 empresas De 20 irmãos Que anunciam né E a gente continua Lembrando Aproveitando Pra nós Vamos começar hoje Pelo fim né No final que eu faço Esse comentário né O marketing vai ficar Pro início hoje né Irmão Compre de irmão né Irmão Compre de irmão É a campanha né Que nós estamos fazendo aí né Porque na realidade Nós Sabemos assim Que Existe uma necessidade De fortalecer O reino nesse aspecto né Se todo cristão Comprasse de todo cristão Eu tenho certeza né Que a situação De todos os cristãos Estaria melhor Financeiramente falando né Nós precisamos fortalecer Agora se eu vou Numa loja comprar Eu nem me preocupo De saber né Se é um irmão meu né Em primeiro lugar Então se você quer saber Quem é que anuncia Entra no site Pão de Judá Conto com.br Ali no site Pão de Judá Clica no link da rádio E ali embaixo Vai aparecer patrocinadores né Além dos que estão ali né Tem também Que entrou recentemente A Infoera Que são as catracas eletrônicas E também entrou Qual é que entrou agora Junto com a Infoera Alphi Ômega Livraria e papelaria Também aceita livraria Alphi Ômega lá de Barueri né Também está nos assistindo aí Hoje Pessoal da Electro Bike Também de Novo Amor Da Amor Calçado Sempre trazendo novidades né E uma das novidades aqui Paulo É o seguinte A Pet Shop Limpinhos e Cheirosos né Todo programa Nós estamos trazendo As novidades né Não dá para falar de todo mundo né Mas na próxima quinta Vamos falar de outras empresas Mas essas aqui Estão trazendo novidades Que é o seguinte Agora na Pet Tem uma mini livraria Então a Pet Shop Colocou uma mini livraria Com material A disposição O CD É a visão né É a visão É a visão na realidade né E material de evangelismo né Só para gentios Tem bíblias Apostilas Depressão E aqui o animalzinho né Na Limpinha e Cheirosa né É ungido né E a irmã lá da Limpinha e Cheirosa Ela ora pelos animalzinhos né Ela faz um trabalho na Pet Coloca louvor para acalmar Os bichinhos né Administração da palavra Aqui na Pet Shop E os animais Quando parece que quando acaba A loucura deles Ficam meio agitados Então eles estão gostando Estão gostando do CD Da palavra Só tem alma né Então ele gosta né O animalzinho Está sedento mesmo né Está sedento né Tu vê como é que são as coisas né São novidades aqui né Dos nossos irmãos aí né Amor Calçados Está com uma parceria também Da Electro Bike Não sei bem como é que vai ser Mas em agosto Vai ter novidades aí Para os seus clientes Em relação Não sei Vai comprar sapato Vai concorrer quem sabe aí Uma bicicleta elétrica aí né Deus sabe né Tu sabe Cleider que essa Essa questão né Das compras né A gente precisa ter esta visão né Porque tudo é necessário né Para que o reino Mas ele possa ser Expandido né Então se a gente tem essa visão né Que a gente possa auxiliar os próprios irmãos né Porque a palavra diz que nós temos que cooperar né Uns com os outros né Muitas vezes a gente pode Estar fazendo compras né De algo assim que a gente poderia estar Cooperando né Com a prosperidade do próprio né Do próprio reino e dos E dos E dos próprios irmãos também né Também com certeza Mas o senhor está dando a direção Em sentido também de anunciar aí na rádio né Todos os dias Manhã e tarde né Fica rodando comercial nos intervalos aí Pode mandar e-mail para a rádio Que a gente vai estar entrando em contato Mas Voltando aqui né Que o nosso bate-papo edificante Domine o próprio Hermanice Como é que começou irmão? Eu conto Começou aqui né Como é que foi essa coisa assim Da fé E começar a estudar a Bíblia Como é que foi o começo assim né Amém O começo eu creio assim que Foi há bastante tempo atrás né Que eu quando adolescente ainda Eu tinha muita sede do senhor né Muita sede de conhecer O propósito da vida né Então quando adolescente ainda Eu tive muitas Eu tinha muita ansiedade Eu era uma Uma menina muito ansiosa Muito nervosa né E a minha mãe nos levava né A outros lugares né Só que a gente se criou ainda Num Num centro espírita Allan Kardec Quando a gente era criança E nesse lugar A gente foi muitos anos assim E quando Já né Adolescente Eu Eu comecei a buscar E ler muito Sobre aquilo E E não só esses livros Mas muitos livros De autoajuda né Porque eu tinha muitas dúvidas né Eu achava assim que Que o senhor Tinha que ter um sentido Para a vida né Deus tinha que A gente não podia vir para cá Só para Para sofrer né Aos 17 anos Eu perdi o meu pai Que na época era A pessoa mais importante Talvez na minha vida né Então ali eu vi Muitos sonhos Que eu tinha né De criança assim Que eu queria que toda menina tem né Ali por água abaixo né E ali eu comecei a questionar muito Porque eu quase entrei numa depressão assim Eu chorava muito né Naquela perda Eu sofri muito com aquilo E aí eu comecei a buscar E buscar E tentar entender E eu lembro que eu trabalhava Numa concessionária E essa concessionária Tinha vidros assim E eu ficava olhando para fora né Eu era secretária lá E eu tinha bastante tempo livre assim E ali eu perguntava para Deus já né Eu perguntava Se a vida era aquilo né Eu via pessoas que trabalhavam na minha volta Fazendo coisas que eu Como mulher né E como uma pessoa cheia de sonhos né De casar De ser feliz De viver a vida inteira com uma pessoa e tal Eu via aquilo tudo sendo destruído né Eu olhava para fora Olhava para a minha volta E via que não tinha esperança Então eu imaginava sim que Que a vida era assim E ali naqueles momentos Que eu lembro né Eu lembro que eu perguntava para Deus E digo Tem que ter algo né Eu pensava assim Será que eu estou fadada né A não ser feliz? Será que todos os sonhos né Que eu tenho né Que eu tinha na época assim Eles seriam destruídos mesmo né E ali eu perguntava Então quando o Senhor chegou na nossa vida Que foi numa oportunidade Que a gente foi entregar o convite de casamento Até para a mãe do irmão Harrison Ela nos deu uma bíblia naquele momento né Eu entreguei o convite Ela me entregou uma bíblia E ali ela colocou uma dedicatória E aquela bíblia no início do nosso casamento Foi muito importante para mim Porque nos momentos de dificuldade Logo depois do casamento Era ali que eu encontrava né Que eu falava com Deus né E logo depois passando o tempo E eu sempre dizia para o Paulo Digo a gente tem que ler junto Porque vai ficar mais forte Eu acho que chega no céu mais forte né Eu dizia Então eu já tinha né Um princípio eu creio E aí logo depois Através né Dos irmãos A gente realmente estava com muitos problemas Tínhamos quatro anos de casado E não tinha mais esperança Eu já tinha medo de acordar no outro dia Irmão né Eu tinha medo da gente Não ter mais trabalho De eu não ter mais um casamento né De eu ter que voltar para trás E eu olhava para trás E eu pensava Que não tinha né Eu não tinha mais esperança né Então a minha vida estava assim Quando o Senhor chegou né Através dos irmãos E aí foi nos ministrado Através do irmão Sérgio Almeida né E dos irmãos todos Que nossos colegas na época Que estavam conhecendo o Senhor né Que é uma bênção né Porque isso não é só para nós né Eles não receberam só para eles E ficaram com eles né Isso que é tremendo na obra do Senhor Porque aquilo que é bom para nós Nós queremos né Levar para aqueles que Que estão à nossa volta né E aí começou né No primeiro culto que a gente foi Eu já senti A presença do Senhor Muito forte Através do louvor Né E eu lembro que foi tremendo né Porque Deus sabia o quanto Eu queria saber todas essas coisas Quantas dúvidas eu tinha né Em relação ao sentido da vida né Ao propósito que Deus tem Para cada pessoa na Terra né E ali Deus começou a responder Todas as minhas perguntas né Todos os meus questionamentos Tudo aquilo que eu lia né Tudo aquilo que eu lia né Que eu cheguei a ler quatro livros uma vez Ao mesmo tempo eu quase entrei Né Em confusão mental assim Porque eu Eu tinha muita sede E quando eu vim para o Senhor Tudo testificava né Porque eu lia uma coisa E aquilo saia fora E eu dizia não é isso Aí eu trocava né Mas quando o Senhor chegou Através da palavra Ele começou a A trazer Verdadeiramente aquilo Que testificava com o meu coração né E renovou a esperança Renovou né Eu olhava Para frente E hoje eu vejo assim que Que isso é maravilhoso na minha vida Eu sou muito grata ao Senhor por isso né Porque realmente Eu vejo hoje as pessoas aí fora Que o Senhor proporciona né De nos levar até elas E eu vejo que elas Estavam como eu estava né Então quando alguém está assim Né E fala que não tem esperança Tem Tem esperança né Um dia Eu tive assim né Um dia eu tinha todas essas dúvidas Um dia Eu olhava para frente E achava que Estava tudo destruído né E Deus chegou na minha vida Para mostrar que não né Que ali foi o começo de tudo né É assim na realidade Eu vejo assim Nesse que Existem agora muitos ouvintes né Telespectadores Para esse pessoal que vai estar ouvindo Nesse CD Através do Série Pomba Né Eu vejo assim que É importante esse momento Aqui no programa Porque eu vejo que Existem muitas pessoas passando né Tem muitas Nisse com 17 anos agora né Com dificuldade né Com momento difícil É um momento assim que Sem esperança né Existem pessoas hoje Buscando recursos né Em várias religiões Em várias Enfim né Tudo que o mundo Coloca à disposição ainda Verdade E Pelo que tu está relatando assim Através do teu testemunho né Que foi só através da Bíblia né Através do Senhor né Através dessa Bíblia Que essa irmã né A mãe do Irmão Herson Presbítero de Glorinha né Que Esse caminho Foi entregue a ti né Amém E E E E Vocês já Já estavam com o Paulo Vocês já estavam casados já Nessa época Tu sabe assim irmão Que é muito Interessante né Eu É Bem bom né De quando Deus É Faz a gente recordar né De Como a gente estava né Eu lembro Daquele culto Como se fosse hoje né Porque Quando a gente está É Perdido assim né A gente julga muito né E eu julgava muito Os cristãos Os pastores né E nós fomos lá No primeiro culto né Eu digo É só que É só que Né Que me Faltava agora Uma Gritaria né A gente caindo no chão né Aquela ideia né Que a gente tem Distorcida né Que também Acontece né Por aí E está Tudo certo né Mas aquele dia assim né Eu 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 Percebi assim né O que que é E sentir né A presença de Deus né Porque o O próprio louvor né Ele começou a tocar né E a Nisse Chorava muito né Chorava muito 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 assim Então assim Foi algo assim Que a gente foi Tocado né Por algo assim Que a gente esperava muito né Eu Estava ouvindo tu Comentar sobre Várias Nisses né Com 17 anos né Hoje a gente vê Casamentos né Que Duram 30 anos e acaba 40 anos né Mas e acaba 6 meses e acaba né Então Este vazio ele Não tem idade né Então a gente vê assim E eu vejo isso Pela minha Pela Minha própria vida né Mas Hoje eu vejo assim Que eu era Um homem Fracassado Em todas as áreas Você tinha um casamento De 4 anos né 4 anos Já tava né Desbotando né É Eu 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 sempre Digo assim Irmão Cleider Que Era Uma Fantasia né Então a gente Mostrava né Pra sociedade Algo que 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 Aos olhos deles Aquilo era Maravilhoso né Um casal né Perfeito É próspero né E Nós temos uma Distorção sobre Prosperidade né Porque por exemplo Na área Da paz Eu era Muito pobre né Muito pobre né Eu tinha uma ansiedade Louca assim Uma coisa que eu tinha que Jogar futebol né Todos os dias Acordar cedo Correr Eu Almoçava em pé Só eu sei O que que eu sentia As noites inteiras Claro né Que eu via O nosso Casamento Destruído A gente nem fazia Planos de ter Filhos Porque a gente sabia Que ali Todo mundo né Separava Então Certamente Mas Porque eu vejo assim Também hoje né Cleider Morar junto Não quer dizer Que a gente está unido né Tem Milhares De casais Que moram juntos Que Não estão unidos né Então A gente vê E eu vejo isso hoje né Agora em outubro A gente fez Doze anos né Então Nós temos a experiência De quatro anos Sem o senhor E oito E oito com né Então Naquela noite A gente jantou A gente orou o senhor né E a gente Somente agradeceu o senhor né Porque Um Casamento Doze anos Sem Sem Deus Nem diz assim Doze anos né Bah Doze anos Aquele peso né Porque ele tem Tem muita mágoa Tem muito É É Sentimento Traições E Frustrações né Mas Nós temos esses outros Oito né Que foram né Juntos né Com o senhor Que essa obra ela Acontece né Todos os dias né Então Não tem aquele fardo Sabe Daquela né Glória a Deus É É Claro que nós temos Que nos Perdoar né Diariamente Mas isso não Deixa né Acumular aqueles lixos né Que a gente Acumula quando a gente Não tem Deus né E aí chega um ponto Que é insustentável né Eu sempre digo Que uma casa Né Quando eu vou dar o meu Testemunho né Eu digo Bah A nossa casa Tinha quatro anos né Sem botar o lixo fora né Tava Nem Aquilo tava Nem sustentável Nem a porta abria Mas Cheirava mal tudo né Então Não tinha como a gente Ter paz No 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 lar Né Mas onde a pia Né Estraga Fica assim Né Onde a lâmpada Queima Fica assim Aí chega uma hora Que tu não consegue viver né E um Casamento né Sem perdão né Nós tivemos quatro anos Ele é Insuportável né É por isso que a gente entende né Por que que as pessoas saem Porta fora né Tá tudo bem né Daqui a pouco a fulana foi embora Sumiu né Então É É extremamente maravilhoso né A gente poder Ser Chamado né Por Deus né Pra Deus fazer Esta Esta obra em nós né E hoje né Quando a gente vê por exemplo Casamentos né Em Dificuldades Uma pessoa Com dependência química Sei lá Tantas coisas né Doença terminal Então a gente tem Experiência disso Né A gente Não ouviu falar Né A gente sabe que Deus restaura Que Deus cura Né Que Deus pega Um casal Que pra sociedade Já não tem mais jeito Mas ele bota tudo no plumo né E ele é perfeito né Ele é um construtor né E um sábio construtor Amém Então tem uma palavra aqui né Eu creio que Gostaria que Os irmãos comentassem aqui né Você que está Conectando agora Estamos aí hoje Nesse compartilhar Quinta ao vivo Sobre Domínio próprio né E nós temos aí Testemunho Da irmã Nisse Do irmão Paulo Presbítero de Canela Paulo Sanchotene Aqui presente hoje No estúdio Da rádio TV Menorá Né E tem uma palavra interessante Assim pra que a gente possa Comentar né Que o senhor trouxe O apóstolo Pedro né No final assim Da sua vida Eu creio que Sessenta Setenta anos Depois de Cristo né Na carta ali De segunda Pedro né Que está No versículo Cinco Do capítulo um Mesmo né E está escrito aqui Por isso mesmo Vós Reunindo Toda a vossa Diligência Olha que interessante né Por isso mesmo Vós Reunindo toda A vossa Diligência Associai Com a vossa fé A virtude Com a virtude O conhecimento Com o conhecimento O domínio próprio Com o domínio próprio A perseverança Com a perseverança A piedade Com a piedade A fraternidade Com a fraternidade O amor Eu creio assim Que São versículos E que nós Poderíamos aqui Meditar né Às vezes as pessoas Tem dificuldade De ler a Bíblia Tá aqui Pode começar por aqui Meditar Com certeza Que Da necessidade Do domínio próprio Aqui no meio Desse Desse complexo Esse complexo momento Aqui né Em que o apóstolo Pedro né Já no final Da sua vida Com Com experiência De ter estado Junto Maduro Junto Estado com Jesus né Ele estava ali Relatando né Da necessidade De nós associarmos Com a fé Todas essas Questões aqui né Deixa o irmão Comentar aí Você sabe assim irmão Que Este Versículo Ele tem uma palavra né Que me chama muito A atenção Porque Tudo começa ali né Tudo tem uma Base né E aqui fala sobre Diligência né E eu vejo assim Como 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 importante Aquilo né Que a gente come né Porque Muitas vezes A gente quer Essas Virtudes né Mas só que O fruto Ele vem De uma árvore né Então é Como Não é importante E eu Eu Vejo assim né Como Deus tem Nem vestido né É É É É pesado em nós né Naqueles que ele tem É Chamado né É Hoje tem CDs DVDs Apostila É Rádio Tantas coisas né Que o senhor traz né Pra que a gente possa É tocar Nessas Virtudes né Que são Do próprio espírito né Então a gente precisa ter Muita É Dirigência Na própria Na Na própria busca né Assim como as pessoas morrem hoje né Porque elas Morrem pela boca né A gente também né Conforme o que a gente come Tanto Né Espiritualmente Como naturalmente né Que vai Mostrar né As atitudes O nosso É Procedimento né Então a gente vê que A palavra Do senhor diz né Que Quem de mim se alimenta né Por mim Viverá Né Então Tudo isso né Irmãos É Deus tem um plano né De nos Governar né Pelo lado de Dentro né E quando nós Começamos aqui Hoje o senhor deu Uma palavra lá em Gálatas né Gálatas 1.10 né Que até Nós íamos Comentando hoje Na viagem né Porque Quando a gente quer Negadar homens né A gente tem que Se alimentar De coisas né Que o próprio Que o próprio Mundo ensina Mas quando a gente Quer agradar Deus né Nós temos que Comer a sua palavra né Pra gente poder expressar ela né Pra gente poder Né Pra que nós Possamos ter uma experiência com ela Né Então Eu vejo isso Pela minha Vida hoje assim né A gente precisa de Perseverança né Na própria busca Da palavra Do senhor né Dos cultos Da Né Do próprio site também né Que o senhor trouxe né O O pão de judá O O próprio Né Mas o Ministério São vários recursos Ferramentas né Que o senhor tem colocado À disposição né Através aí Esses veículos aí De comunicação né Mas é interessante assim né Nós não desmarcarmos aí nesse Aqui nessa passagem Segundo a Pedro Mas É Eu tava meditando No versículo né Que já foi lido hoje E Da importância de nós Falarmos sobre o domínio próprio Né Porque Em determinado momento né Nesse Da tua vida né Como da minha também E como de quem tá nos ouvindo né Nós tivemos assim Uma dificuldade muito grande Porque eu creio que hoje né Quem já tem o conhecimento né Nós até falávamos no outro programa né Que tem até quando se batizou E depois de se batizar né De optar enfim né E de seguir né Uma caminhada assim com a palavra né De buscar, estudar E se dedicar enfim né Renovar mente Tem todo um processo né Mas Como né Num momento tão difícil né Porque aqui tá escrito né Como cidade derribada né E ainda tá O irmão comentava aqui Antes de começar o programa O vendaval que deu na cidade de Canela né Que destelhou casa Enfim Pessoal com situação difícil né Como É frágil um telhado de uma casa né E como é frágil O ser humano né Como nós somos frágeis assim Pra uma virose Pra uma doença né As nossas emoções São tão suscetíveis assim A qualquer situação Porque aqui né Nesse versículo Que eu já meditava né E testificou hoje Com a mensagem que eu recebi do irmão Como cidade derribada Provérbios 25 e 28 Como cidade derribada Que não tem muros Assim é o homem Que não tem domínio próprio Então aqui o Senhor tá dizendo né Através de provérbios Que Quem não tem o domínio próprio É como uma cidade Derribada Que não tem muros Né E assim é o homem Que não tem domínio próprio E aqui é interessante Porque o domínio próprio né Ele tá Como nós estávamos vendo aqui em 2 Pedro né O domínio próprio Ele tá depois do conhecimento Né Olha que interessante Ele fala de fé Né O apóstolo Pedro aqui nas escrituras Fala de fé Virtude Conhecimento E depois vem o domínio próprio E aí eu vejo assim De nós atentarmos aqui né Em relação ao domínio próprio E depois vem a perseverança Porque o conhecimento né Também disse né O apóstolo Paulo Por aí em algum lugar né Que a letra mata né A letra mata E soberbece né E soberbece E aqui depois do conhecimento né Vem o domínio próprio E aí claro Se a gente puxar hoje Para o nosso dia a dia prático né A pessoa passando por uma dificuldade Familiar enfim né Ou na relação Como foi Colocado aqui Porque também tem a questão Às vezes a gente tem uma dificuldade Grande mas também tem pessoas Na nossa volta Que também tem E como exercer né Essa questão do domínio próprio Sabe que o senhor Quando a gente recebeu Esse tema né E a gente foi orar E pedir para o senhor Para que ele viesse liberar E nos ministrar Sobre esse tema né O senhor me trazia que Quando a gente não tinha o senhor né Isso eu vejo claramente Hoje na minha vida Eu sempre compartilho isso Nós não tínhamos Quem nos refreiasse Né Nós éramos totalmente entregues A nós mesmos E porque o espírito não habitava em nós Nós estávamos completamente Suscetíveis a qualquer Qualquer Intenção satânica Sobre nós né Nós compartilhávamos sobre o que tem Acontecido agora Nesses dois últimos casos Que estão muito na mídia né E eu olho para aqueles casos E eu orei muito E agradecer o senhor Porque Eu sei que o senhor Ministra em nós né E a natureza do senhor É compaixão né E as pessoas perguntam Mas o que o senhor vai fazer com eles né E eu compartilhava com as irmãs né Na Canela Que a gente precisa agradecer muito ao senhor Porque eu via Aqueles sentimentos Aquelas Aquele falar dentro de mim Muitas vezes eu ouvi né Porque a palavra que diz Que o meu povo Está sendo destruído Por falta de conhecimento É uma verdade né Porque como tu compartilhou O conhecimento Vem antes Do domínio próprio Então tem uma palavra Que agora eu estava Abrir ali Que é em Salmo 143 10 né Que diz Senhor Me ensina a fazer a tua vontade Então quando Nós não conhecíamos o senhor Quando Antes do senhor chegar Nas nossas vidas né Nós éramos Uma cidade derribada né Porque nós não Conhecíamos o senhor Nós não conhecíamos a sua vontade Nós não tínhamos O espírito dentro Nós não tínhamos quem Nos refreasse Nos impedisse De nós tomarmos atitudes Como nós tomávamos né Então eu via A misericórdia E hoje eu agradeço o senhor Pela misericórdia Que ele teve com a minha vida Porque Eu tinha pensamentos Trevosos De Que o impulso Das trevas Poderia me fazer Tomar uma atitude Que poderia ter Comprometido a minha vida inteira E o senhor Foi tão misericordioso De ele chegar na minha vida E trazer essa palavra Para que eu viesse A conhecer o senhor Porque A gente vê que Quanto mais a gente cresce No conhecimento de Deus A gente se conhece Né Porque Eu não me conhecia Eu creio que ninguém Nenhum de nós Conhecia a si próprios Né A gente tinha uma imagem Completamente enganosa De nós mesmos né E quando a gente Vem para o senhor E quando o senhor Começa a trazer Para nós essa palavra E quanto mais Eu conheço A vontade do senhor Quanto mais eu conheço Eu me aproximo do senhor Mais eu conheço A minha condição Mais eu conheço Quem eu sou Né Então Eu creio que Aqui fala né Que primeiro Vem o conhecimento E depois o domínio Né Porque hoje Nós temos A palavra do senhor Né Para que a gente venha A temer A autoridade do senhor Né Nós temos o senhor Dentro de nós Que Quando vem Né O falar das trevas Né Quando vem Né Muitas sugestões Pensamentos negativos Pensamentos né Que O senhor Se levanta Dentro de nós Né Para nos ministrar Aquilo que a gente Já conhece Né Então esses dias Eu passei por uma circunstância E o senhor E eu o vi Claramente Dentro da minha mente Assim Para mim Tomar uma atitude Pela justiça própria Né Então a gente vê Que o senhor Veio para a nossa vida Para a gente Abrir mãos Dos direitos né E antes a gente achava Que a gente tinha Muitos direitos Então O homem No ego Ele pensa que ele tem Muitos direitos Ele tem que reivindicar Muitas coisas E o senhor Veio para nos mostrar Que a gente precisa Abrir mãos dos direitos Então nesse caso Eu escutei Dentro de mim Assim Que eu precisava Tomar uma atitude De justiça própria E veio uma palavra Que está lá em Hebreus Né 12 e 15 Que diz Segui a paz com todos E a santificação Porque foi para isso Que eu vim né Para que tu abra mão Dos teus direitos Tu está sendo ministrada Né Pelo inimigo Da tua alma Que tu tem que reivindicar Mas Eu te digo Que tu tem que abrir mão Né Porque eu chamei Eu te chamei Para te dar testemunho De mim Né Não para te agir Como todos agem Então foi para isso A autoridade Que já está no espírito Né Mas através do livre-arbítrio Eu dou poder Para essa palavra Se tornar vida em mim Né Quando eu pratico ela Né Então eu vejo Que é através Do nosso comer Né Do nosso buscar Conhecer o Senhor Que esse espírito Que está dentro de nós Alimentado Fortalecido Fala conosco Né E nos refreia Né O governo Da nossa vida Para o Senhor Porque eu meditava Naquela apostila Do invocar Né Então toda vez Que a gente invoca O nome do Senhor A gente é salvo Né E o Senhor me trazia Através do invocar Que Muitas vezes A gente invoca o Senhor Como nosso salvador Somente Né Quando a gente se vê Numa circunstância difícil Ou em algo que a gente precisa Né Decidir Rapidamente Assim A gente invoca o Senhor Como salvador Ó Senhor Jesus Precisa dar um livramento Daquela situação Né Mas o Senhor Quer que a gente invoque Ele como Senhor Né Então quando eu invoco O Cristo como Senhor Eu estou dizendo Para Ele Eu estou dando liberdade Para cumprir A palavra dEle Dentro de mim Né Então quando eu invoco Ele como Senhor Eu dou liberdade Para que Ele Se expresse através de mim Então muitas vezes A gente segura na alma Né A gente tem um auto aperfeiçoamento Que é um engano Né E a gente acaba E acaba chamando o Senhor Para que o Senhor Nos livre da situação Mas o Senhor Quer que a gente invoque Ele Né Para que Ele se levante Dentro de nós Com autoridade Para que Ele venha Verdadeiramente Servido em nós Né Para que Ele apareça Através da minha atitude Então eu dou a liberdade Também O Senhor me trouxe Algo Que desde que o Senhor Me chamou Que o Senhor Me escolheu Assim como escolheu Todos nós Deus sempre fez Deus sempre fez Eu meditar Em Isaías 55 8 Que diz que Meus pensamentos Não são os teus Nem os Meus caminhos Os teus E é algo assim Que o Senhor Me dá Diariamente Né Que é João 15 5 Né Mas a última parte Né Que Ele diz assim Porque Sem mim Nada podeis fazer Né Então quando O irmão leu Né Aquela passagem Que Com fé Né Tudo é É possível Né Eu Olho assim Né Por tudo que Deus fez Né Através De mim E em mim Né Eu tenho certeza Que eu Não posso nada Entende Isso é algo assim Que é Deus É Trabalhou É Trabalhou muito em mim Né Porque eu era muito É pretencioso Eu Me achava Entende E aí quando a gente vê Né Essa questão do Domínio próprio Né O que a gente pode fazer Contra os ciúmes Né Contra a ira Contra Né Contra a inveja Por exemplo Né Que são É Sentimentos Né Que tomam conta Do nosso Coração Né E a palavra diz assim É Iraivos Mas não Pequês Ah né Só o Senhor pode Nos Controlar Né Então quando a gente Tem A Realidade Assim Que nós somos Fracos Né Que a gente Não pode Nada Que a gente Não pode Manter Um Casamento Que a nossa Saúde Ela está Totalmente Nas mãos Do Senhor Né Que a gente É Independente Dele Né Para todas as Coisas Né Hoje Pela manhã Eu saí Cedo Né E o Senhor Mandou eu Dar uma volta Né Na Na Cidade Orar Né Confessar O Pecado Os meus E o da E o da E o da Própria Cidade Né A gente Vê assim Irmãos A fraqueza Que nós somos Né E como é Tremendo a gente ter Né Experiência Do Senhor Como O Nosso edificador Né Entende Porque essa obra É Ele que faz Né É Ele que edifica Né Então a gente olha Por exemplo Para as Transformações Né Para os testemunhos Né Que a gente vê muito isso Né Que a gente vê As pessoas sendo Transformadas Né A gente vê assim Que é o Senhor Porque a gente não pode Né Eu Fiquei Quatro anos Tentando mudar Nesse Né E até hoje a gente tenta Né Mas a gente vê que a gente não pode nada Né Se o Senhor não faz aquilo Não acontece Entende O marido quer mudar a esposa Ele expôs o marido Claro Aquela guerra Comum Né Não tem como Né Diária Né Que Deus quer mostrar para nós Que sem mim Né Nada podeis fazer Né Então Eu creio assim Que eu até Compartilhava hoje Com a Nisse Né Que Deus nos Comprou Né E nós somos dele Mas a gente Não quer que ele seja Né Que ele seja Né Que a gente quer assim E ainda Algumas ações Né Nós queremos Um 51% Né A gente quer Coordenar A nossa vida O nosso lar As coisas Aí o Senhor Assim Não Mas tu já é meu Agora É eu que mando em ti Agora E isso é tão tremendo Assim Porque eu tenho Experienciado Assim Eu Fazer Muitos planos Aí o Senhor Não faz isso Hoje E eu Eu Vejo aquele Poder Lá dentro Né Me Convencendo Sabe E aquilo é tão forte Que a gente não consegue Não colocar em prática Aquilo Né Porque De tanto Né Que a gente Ouve Ouve Né A gente começa A pôr em prática E aquilo Funciona Né Aquilo traz uma Tranquilidade Né Traz uma paz Aquilo acaba com a nossa ansiedade Com a nossa insegurança Com a nossa falta De fé Com a nossa esperança Que a gente já Não tinha mais Né Então quando a gente tem Essa realidade Assim Que sem mim Nada Podês fazer E aí tu diz É verdade Né Mas aquilo tem que ser um Convencimento interno Né Que só Deus pode fazer Né Que a gente é fraco Né Que nós Que a Que a obra Do Senhor É uma Né Ele faz Todo um trabalho Né Para nos convencer Que nós somos fracos E a gente A teimar Né Com o Senhor Que nós somos fortes Né Então é um É Deus nos Dobrando Né E a gente É É Resistindo aquilo Né Porque aí Deus tem um plano Comigo E eu não quero Aquele plano Né Quando O Senhor Né Me chamou Né Que começaram A me chamar De pastor E pastor Ah Eu resisti muito Né Porque eu não queria Né Porque eu falava mal Deles todos Né Se tudo Que eu falava Vai cair Na minha cabeça Vai ser feia coisa Né E até hoje Cai Né Mas a gente Olha Para a obra Que Deus faz Assim Eu tenho Eu tenho A convicção Assim Que foi Que foi Deus Porque eu sei Que eu Não sou nada Porque Deus Né Me dava Assim Os relatórios Da minha vida Né Para me convencer Né Que o resultado Era muito ruim Né Então Eu disse Olha Tu não é nada Sabe Tu sem mim Tu não pode fazer nada Entende Então tem Dias assim Que tem culto Né E eu estou ali atrás Ali Eu clamo ao Senhor Digo Senhor Se não me deram Uma palavra Não sei o que eu fazer Esse povo está aqui Né E esse povo é teu Entende E é tu que diz Que Né Que é tu que edifica Né Que é tu que põe As palavras Na minha boca Entende Então é Muito Tremendo Esse Convencimento Né Que a gente Não é nada Que esse Né Que É Essa estratégia Né Que a gente usa De Demonstrar Que a gente é bom Esse autoconfessamento Todo ele é falso Né Então Eu fico assim Né Maravilhado Né Quando o Senhor Consegue Né Colocar luz em mim E me Convencer Que eu não posso nada Entende Porque eu vejo assim Que ele está Dominando aquele impulso Que eu tinha antes Né Que eu achava Que eu podia tudo Né Então ele passa A me Dominar Né Ele Com esse Convencimento Com esses Fracassos Né Que a gente tem Muitas vezes Né Pra gente Reconhecer Né Que todo O poder Né Toda autoridade Vem do Senhor Né Eu tenho Eu tenho Muitas experiências Assim De ver Deus Fazendo as coisas Que eu fico Encantado de ver Porque eu sei que é Deus Entende Que o Né Mas o homem não faz Aquilo Entende É Lá em Canela A Cid tem Muitos lares Né Estamos cheios De testemunhos Né Que o lar Estava Destruído Né E hoje são Umas bênçãos Né E eu olho Assim pra mim Mas é evidente Que foi o Senhor Né Só pode ser o Senhor Porque Né Quem faz o homem Né A má esposa Só o Senhor faz Né Quem faz o homem Não julgar mais Só o Senhor faz Então a gente vê Que essa obra É dele Né Porque As As Transformações Né E aquela Maravilha Né Que a gente vê Né Mas um homem Perverso Né Ficar manso Ficar humilde Só pode ser Deus Né Com certeza Todos nós Passamos por Várias transformações Né Que realmente Só Um milagre Né Pra se manifestar E é importante Assim que eu vejo Que o Senhor Deu uma direção Nesse programa Assim De nós Rememorarmos Né Rememorarmos Assim As maravilhas Que Deus já fez Na vida de cada um Né Dos telespectadores Ouvintes Né É importante isso Né De quão poderoso Ele é De quão maravilhoso Ele é Né E que realmente Ele pode Todas as coisas Mas É importante Né Que Nós meditávamos lá Em 2 Pedro 1 A partir do versículo 5 Né Ele falava Uma sequência Né E nessa sequência Após o conhecimento Né Vem o domínio próprio Né E eu creio assim Que já foi liberado Aqui Testemunho Aqui no compartilhar E inclusive Existem perguntas Já existem perguntas O pessoal Que está participando Já A irmã Graziella Está aqui No chat Aqui No MSN Em Rádio Menorá Tudo junto Menorá com H no final Arroba hotmail.com Ou você envia e-mail mesmo A gente abre a caixa de e-mail Ver se já entrou a pergunta Para o e-mail Direto Nós já temos perguntas Vamos deixar um pouquinho mais Para o final Você que fez a pergunta A gente já vai Partir para as perguntas Mas eu vejo assim Que existe Uma questão Quer dizer Você Tem fé Virtude Conhecimento E depois Vem a questão Do domínio próprio E com o domínio próprio Perseverança E segue Até O amor O amor Esse Amor ágape Amor de Cristo Um amor que não julga Um amor que não quer saber Da vida dos outros Um amor que não Não se importa Com a vida particular Dos outros Um amor que se preocupa Em colocar em prática O amor De Cristo Na sua vida E na vida Para com o próximo E se realmente É um amor Nada importa Em relação Aos olhos naturais Eu vejo sim Que o espírito Tem liberado muito Em relação A liberalismo Legalismo A ficar Não, mas aqui Está escrito isso E é assim Existe um fluir Do espírito Existe Inúmeras passagens Só que Muitas vezes A gente só quer ver Aquilo que A justiça própria Como foi falado hoje Aquilo que interessa Naturalmente Aquilo que pode Te beneficiar Talvez Logo ali Então Também tem o versículo Lá 2.20 Apocalipse O Tolerares É Jezabel Eu vejo assim A gente tem que estar Muito atento Vamos abrir ali Amados Vamos ver esse versículo Agora Vamos Apocalipse Quem achou Pode ler Para nós 2.20 Tenho porém Tenho porém Contra ti Contra ti O tolerares O tolerares Que essa mulher Que essa mulher Jezabel Jezabel Que a si mesmo Que a si mesma Que a si mesma Se declara Se declara Profetiza Profetiza Não somente ensine Não somente ensine Mas ainda seduza Mas ainda seduza Os meus servos Os meus servos A praticarem A praticarem A prostituição A prostituição E a comerem E a comerem Coisas sacrificadas Coisas sacrificadas Aos ídolos Aos ídolos Então Aqui né O senhor está falando No livro da revelação Apocalipse Tem porém Contra ti O tolerares O tolerares E eu vejo assim Que já foi falado Aqui nessa tarde Mas só para a gente Deixar bem claro Para os ouvintes Que Depois do conhecimento Nós precisamos Exercitar Exercitar Tudo aquilo Que o senhor Tem colocado Para que a gente pratique Porque não adianta Eu querer Ser um cristão Legalista Religioso Saber todo o conhecimento A bíblia toda Para ficar cobrando Da vida do outro Não Mas o outro Está errado Mas se a gente É vaso Se a gente É santuário De Deus Eu nunca vi Um vaso falar Um vaso Não pensa E assim Eu vejo assim Ir lá em Lucas 9 Só para dar sequência Porque Na realidade O tolerares Então É uma revelação De que Existem momentos Em que nós Estamos Numa posição De tolerar A manipulação Dentro de nós E nós atuar Manipulando E querendo Enfim A destruição A divisão A contenda A murmuração E eu vejo Em Lucas No capítulo 9 E aí vem a questão Do domínio próprio Tendo Jesus Convocado Os 12 Olha só que interessante Convocado Os discípulos E hoje Quem são os discípulos Discípulos Seguidores De Jesus Aqueles que se batizaram Aqueles que aceitaram Vir após mim A si mesmo Se negue E tome a sua cruz Mas realmente Se a gente se negou A gente está preocupado Com a vida Do ciclano Do beltrano A vida do teu vizinho A vida do teu irmão Da congregação Uma situação A, B ou C Particular Quer dizer Se já está Preocupado Ou comentando Está contendendo Está fora Já está fora Da visão E a questão Hoje que eu vejo Que o senhor quer Através desse programa Como sempre É fazer com que O nosso ouvinte O telespectador Possa estar tendo paz Mas como é que o senhor Vai ministrar essa paz Toda essa mudança Como Por isso Rememorar Os milagres de Deus Os rememorar Como é que foi Quando você começou O que você fazia Antes O que você fazia Depois Quais foram Os seus primeiros passos Os primeiros CDs Que você ouviu O que você fez De diferente 99,9 Creio que obedeceu E deu certo Que é o que o senhor Tem colocado Então aqui o senhor Nos dá Eu creio Para deixar bem explícito A questão De que Deus deu poder E autoridade Sobre todos os demônios Eu não sou eu Que estou dizendo É uma palavra Eu conheço muito melhor Que eu a bíblia Mas Eu li isso aqui Eu achei muito interessante Porque Isso aqui É uma instrução De que nós Precisamos sim Nos afastar Daqueles que contendem E precisamos A nós mesmos Porque em mim Eu sou um pecador Aqui Não sou nenhum santo Eu quero Me purificar Eu sou a minha usa Aqui para trabalhar Em mim em primeiro lugar Toda quinta-feira Graças a Deus Tem me auxiliado Muito Para edificação E crescimento No sentido de que Eu tenho pensamentos Negativos Eu tenho Eu tenho situações Difíceis Tenho noites Que eu tenho Dificuldade Em dormir Mas o que o senhor Manda fazer O senhor deu Autoridade Poder Sobre todos os demônios Em vírgula E para efetuarem curas Tu sabe assim Que o Leida Que estava Comentando Sobre essa questão Do Verdadeiro amor E agora o senhor Me deu uma palavra Que está aí Em 1 Pedro 4,8 Que diz assim Acima de tudo Porém Tende amor Intenso Uns para Os outros Porque o amor Cobre Multidão De pecados Amém Então quando Deus chegou Na minha vida Essa palavra Diz que o amor Cobre Multidão De pecados Então As 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 Pessoas Que foram Usadas Que elas Já tinham A Natureza Divina Dentro delas Elas 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 O Verdadeiro amor Ele cobre Os Pecados Que as pessoas Fazem Então O julgamento Irmãos É algo assim Que é Extremamente Satânico Então por exemplo Eu vou ver As pessoas Pecando Certo? Mas se eu Tenho amor Aquele amor Ele cobre Aqueles Pecados E eu vou amar Aquele vaso Entende? Porque ele Está como eu Em tratamento Em obras Estamos Então Quando a gente Toca Nesse Verdadeiro amor Tu não Olha Para os Defeitos Do outro Entende? Tu vê Que ele Como tu Precisa Do senhor Entende? Então Deus diz Que ele Ama O pecador E odeia O pecado Então A coisa Mais Fácil Mais comum Que a gente Abre os olhos A gente Sempre vai Achar Defeitos Mas Deus Diz Que não É para A gente Julgar Então A gente Precisa Ter Essa Realidade Que a gente Precisa Estar cheio Do senhor Para que Quando tu Vê Algum Defeito Que o Mas aquele Amor Do senhor Que vai Fluir Através De ti Ele vai Encobrir Aquilo E tu Vai Somente Orar Por ele Entende? Então tu Não vai Julgar Ele Se a gente Olhar Hoje Para os Casais Para as Coisas Que estão Acontecendo Óbvio Que a gente Vai julgar Mas a gente Diz Deus Diz Que é Para a gente Amar Nema Uns Aos Outros E Deus Diz Assim Cuida De ti Mesmo Porque A gente Está Preocupado Com a vida Dos outros E Deus Não mandou Eu não Eu não Conheço Esse mandamento Na realidade Isso é da natureza humana Até assim Não é nem Isso acontece Como eu falei Eu tenho pensamentos Eu tenho Ideias Próprias E acho coisas Mas Uma coisa É Eu fazer Ou chegar a ponto De julgar Enfim Contender Por isso que o senhor Diz da necessidade Do domínio próprio E esse domínio próprio É só o senhor Que nos capacita É só Deus Que nos dá a condição Poder e autoridade Através Do Espírito Santo de Deus Através desse Cristo Maravilhoso Que tem poder Que tem poder E aí sim Porque a nossa matriz Ela gosta de contender Ela gosta de falar dos outros Ela gosta disso E gosta daquilo E coisas que não edifiquem Destroem Mas nós precisamos repreender Em nome de Jesus Nós precisamos repreender Porque o senhor Nos chamou Para batalhar Nos chamou Para guerrear Nos chamou Para ser feliz Na verdade Porque Pô Anice Situação difícil Com 17 anos Anice Quantos anos depois A questão do casamento foi? Em relação Não Depois que tu casou Quantos anos tu tinha? Eu tinha 25 25 25 anos Casou Depois Aquela ilusão Vamos casar No mundo Só festa Ser feliz Fazer o outro feliz Casar Escrever um livro Plantar uma árvore E aí depois a gente vê Que na realidade Tem Tem todo um processo Que daí 4 anos de casamento Chegando ali com 27 28 anos Começou a ver uma realidade Ambos Aqui o casal E daqui a pouco Graças a Deus Aparece o poder de Deus Na vida de vocês Que hoje o senhor trouxe aqui Para testemunhar E compartilhar Mas o que aconteceu? Um buscar É um buscar E esse buscar Como esse casal aqui Bem sucedido É de dia e de noite Porque não tem como A gente ser bem sucedido Existe todo Um negar-se Existe todo um trabalhar Eu preciso repreender É, mas não se chamou Para guerrear Não se chamou Para tu guerrear Para tu repreender Para tu amar Perdoar Porque A gente tem trevas e luz Trevas e luz Trevas e luz Se a nossa vontade É falar mal dos outros Até para justificar Nossa Enquanto eu falo Eu me preocupo com o outro Eu não preciso olhar para mim E aí que está O grande X da questão Isento de Qualquer mudança Estou olhando só para ele E eu não preciso mudar Não E aí Aí vem aquela questão Da letra mata É Porque daí está Ensobervecido Porque conhece toda a lei Né E olha Está cheio de gente Foi algo assim Que Maravilhoso Que tem mudado muito O nosso casamento Né Agora por exemplo Na sexta-feira Lá em Canela Vai começar O padrão divino Para a família Né Algo Maravilhoso Né Porque a gente Vê os lares Aí hoje Que é um fracasso Então Deus tem Um padrão para isso Né E numa das Primeiras ministrações Né Que a gente Participou Assim Deus colocou Um facho Né Que fez com que Mudasse bastante Né Porque sempre Que a luz entra Né Aquelas trevas saem Né Eu tinha Casado com uma Motivação De ser Feliz Né E aí Eu soube Que eu tinha Que fazer o outro Feliz Aí Então Aí quando a gente Olha Né Para a nossa Né Para a nossa Natureza Aí tu Ó senhor Né Para fazê-la feliz Só se tu fizer Através De mim Né Aí tu tem que te negar Né Com certeza Domínio próprio Entende Então É uma experiência Né De Deus fazendo as coisas Né Porque As Motivações erradas Né Que as pessoas Casam Que eu também casei Que vários casaram E que ainda continuam Né Com elas erradas Ainda Né Porque Tu fazer o outro Feliz É uma vida Né De Negar-se Né É tu vendo É tu ver algo errado Irmãos Né Como Né Como a gente já fez Assim Né Tu ver os erros Tu fazer Né Mais uma lista Né Aceitar tudo Entregar Né Para o senhor E pedir para ele mudar E aí tu vê as coisas acontecendo Entende Tu vê Deus fazendo Entende Então É Essa Pequena mudança Né De querer ser feliz Né Para fazer O outro feliz Fez uma Enorme diferença Para Deus É isso aí Então Decisão Né Decisão É importante Tempo se vai Tempo se vai Quem está ao vivo Está Acabado Em tempo Né Tempo se foi Né 16h24 Ali ó Quem quiser vir Após mim A si mesmo Se nega O texto ficou no relógio Amém 16h24 Ali no ponteiro Ponteiro digital Querendo continuar O senhor diz assim 16h24 Se nega Né Temos aí Temos aí uma A pergunta Da ouvinte Que Passar para a irmã Graziella Boa tarde Graziella Boa tarde Irmãos Até queria fazer Um comentário Que a audiência Está bem Bastante grande Várias cidades Estados aqui Mandando um alô Para a irmã Nice E para o irmão Paulo Também O anunciante Da Goma Flex Rodrigo e a Monique Entraram no MSN Para contar as novidades Da Goma Flex Também Que está ocorrendo Conforme a gente Anunciou outras novidades A irmã Graziella Na MSN Já está fazendo merchan Então a Goma Flex Que atende pelo site www.gomaflex.com.br E pelo telefone 3024-0603 Está colocando que No fechamento De qualquer compra Todos os clientes Ganham um portal Para a glória O novo livro Da Editora Vento Sul E uma oração Do novo nascimento E todo início De semana Os irmãos Fazem uma oração Dentro da Goma Flex E compartilham O que o Senhor Jesus Fez na semana passada Pela empresa Pelos negócios Ou até na questão Da evangelização A Rádio Menorá Toca durante todo o expediente Lá na Goma Flex E também Outra situação interessante É que todo o cadastro Da empresa Que envolve Muitos mil clientes Recebem também As novidades Do Ministério Menorá Sem que falar Que quando surgem Problemas operacionais Todos param na empresa E oram Que só o Senhor Jesus Vai estar resolvendo E temos também Uma pergunta De uma irmã Que não compreendeu O que seria Abrir mão dos direitos Em relação ao que A Hermânia se falou Recapitular um pouquinho Até para o pessoal Que está se conectando Em que momento Que foi na tua vida Que isso aconteceu E o que aconteceu De positivo depois Eu creio que já foi respondido Porque o próprio Negar-se É o próprio Abrir mão De direitos Então a gente Eu vejo assim Que na situação Que eu relatei Eu tinha ali Muitos motivos Por exemplo De me justificar Eu tinha motivos Porque eu sabia Por exemplo Quando tu é julgado Por alguma coisa E foi numa questão Assim Eu vou dar Rapidinho Foi uma questão No nosso prédio A gente recebeu Uma cartinha Depois que nós Recebemos visitas Alguns irmãos sanguíneos E aí a gente recebeu Uma cartinha E o interessante É que nessa cartinha A gente recebeu Três cartinhas E sempre tem uma reclamação Do morador Do outro morador Nós somos só três moradores No prédio ainda Então naquele momento Eu nunca liguei Para lá Para reclamar Mas quando eu peguei Aquela cartinha Começou na minha mente Assim Mas também Tem aquilo assim Se levanta dentro Tu pode ligar para lá E tu pode perguntar Quem foi Quem reclamou Se tu tem culpa Contar o que os outros fazem Contar o que os outros fazem Então veio muitas Muitos pensamentos Que ali dizia assim Tu tem direito Porque tu não errou Aquelas coisas Que a gente passou A vida inteira A vida inteira Tipo assim Isso era um julgo Eu vejo que isso era um julgo Para mim Porque a gente passou A vida inteira Se justificando Tirando satisfação Das pessoas Se vingando Tudo isso O mundo diz Que a gente tem direito Alguém fez para nós A gente tem que fazer A gente tem que pagar O mal com o mal Mas a palavra diz Que eu tenho que pagar O mal com o bem Então quando eu pratico isso Eu abro mão Dos meus direitos Eu abro mão De tudo que Eu já fui ensinada E ministrada Na minha vida Porque a semente Está dentro Dos nossos corações Nós fomos ministrados Até o Senhor chegar Com mentira Então eu abri mão De eu praticar mentira Para praticar Essa verdade Essa novidade de vida Que eu tenho hoje E tu sabe assim Glider Que é muito interessante Porque Observa só Como é Um Abrir mão Deus pede Para a gente orar Então O que aconteceu Após esse caso A gente abriu mão De ser justificado De dizer Para orar por eles Porque Deus está levantando Mais uma situação Para mim Botar fora A justiça própria E amar eles Orar por eles Porque Deus também Quer todos Que estão ali Naquele prédio Então a gente abre mão Da justiça própria Consequentemente Eu entro no domínio próprio Com certeza Domínio próprio Porque a pó do programa É hoje Domínio próprio Conhecimento E prática Domínio próprio O conhecimento Que nem do compartidor Só o conhecimento Ele mata Só a letra Ele mata Mas quando A gente pratica A palavra do Senhor A gente ganha visão Que era o que Jesus tinha Jesus não olhava As coisas Como Como conhecimento Ele sempre olhava além E Deus não quer Que a gente olhe As coisas como lei Mas que a gente olhe Além Porque Cristo Veio para Eliminar com a lei Então a gente vê Que ele quer Nos trazer visão Então eu só Cresço em visão Quando eu pratico A palavra Porque é isso Que o Senhor Quer de todos nós Quando eu ouço O apóstolo Através do Espírito Ministrar Que o Senhor Vai nos tornar Iguais a Cristo Eu olho para a vida De Cristo E vejo que Ele nunca via A situação Natural Ele sempre olhava Além Ele sempre tinha Uma visão Do que Deus tinha Com aquela circunstância E eu creio Que quando a gente tem Só conhecimento A gente É destruído mesmo A gente Não tem visão Mas quando eu coloco A palavra em prática Eu cresço em visão Amém Glória a Deus Já fica a sugestão Para você Adquirir o CD Da série Pomba Procure a livraria Mais próxima Que tem material Da editora Vento Sul Em breve Em todas as livrarias Do planeta Profetizado Em nome de Jesus Editora Vento Sul Material Fantástico Capas novas Material totalmente Renovado Remodelado Enfim E melhor O conteúdo Está ali Genuíno Intocável Mas assim O design Todo o acabamento Está sendo feito Para que possa ser Distribuído Para todo o planeta Bem interessante Um trabalho Que a irmã Carolina Está sendo usada Nesse momento A frente Da editora Vento Sul Bem interessante Com toda a equipe Que está trabalhando Em cima disso Então você pode pegar Entrar em contato E encomendar O CD Da série Pomba Deveres E direitos Do cristão Amém Glória a Deus Foi o título Que veio Em relação O que seria Abrir mão dos direitos Tem aí um Ficou bem Bem claro Não tenho dúvida Que foi respondida A pergunta Mas veio essa sugestão Que foi um dos programas Que foi liberado Aqui numa das quintas-feiras Deveres e direitos Do cristão Série Pomba Está aí a dica Sabe, credo Que a gente Nunca pode esquecer O nosso modelo Jesus tinha Direitos de sair Da cruz E poder E ele Abriu mão Para que a gente Fosse salvo Então a gente Só foca nele Tira Dos homens Que ali está O que é O domínio próprio Que as pessoas Diziam para ele Desce da cruz Ele Não Eu sou Governado Pelo meu pai Lá e lá Entende Ele Me Coordena tudo Então ele tinha Uma visão Da obra pronta Ele estava sempre Focado Lá na frente Então ele Se negava Porque ele só estava Enxergando As pessoas salvas E o corpo De Né Do Né Mas Dele mesmo Né Pronto Depois Né Ele como Cabeça E nós Como membros Né E como é uma obra Vão se encaixando Conforme a vontade De Deus Tá escrito aqui Lucas 23 33 Que é justamente Essa questão Para elas encerrar o programa A crucificação De Jesus Quando chegaram Ao lugar chamado Calvário Ali O crucificaram Bem como Aos malfeitores Um à direita E outro à esquerda Contudo Jesus dizia Pai Perdoa-lhes Porque não sabem O que fazem Amém Sem vingança É amor né irmão É muito amor né Agora que tá aí o desafio Pra cada um de nós A partir desse momento É só praticar Tudo aquilo que o senhor Já liberou Na tua vida né Pra que você possa Agora repreender Teus medos Teus sentimentos Teus angústias Enfim né Toda a situação Que você tem Passado né Não perca tempo né Eu vejo assim Que o senhor Tá com pressa Tá com pressa De que nós Estejamos na posição De servos né Que nós estejamos assim Na posição De estar através Do conhecimento Assim Praticando Com domínio próprio Pra que a gente possa Daí perseverar Nessa caminhada Pra que a gente Possa chegar até né A piedade né A fraternidade A piedade E o amor Esse amor Ele é contagiante Ele é maravilhoso né Um amor assim Que edifica Que constrói Um amor que Faz com que a gente Venha a rememorar Aqueles momentos Maravilhosos de comunhão Entre irmãos né Entre irmãos Entre irmãos Porque todos nós Independente da situação né Tivemos maravilhosos momentos Em amor O senhor já nos deu Essas experiências né E são essas experiências Que Cristo espera De cada um de nós né Que Eu vejo que Estudar a Bíblia Só pra Pra estudar Com mais uma coisa Na vida né Sem praticar Aí não Não tem experiência né E aí sem a experiência A gente não consegue Seguir a frente né Que o senhor possa capacitar Todos os ouvintes Todos os telespectadores né Que possam Estar nesse momento Recebendo uma unção Uma graça especial né De Deus né Esse Todo-Poderoso Que pode tudo né Em nome de Jesus A gente tem o coração de amor A gente tem o coração de paz Né Em nome de Jesus Pra que Todos nós aqui nessa tarde Que Nos negamos né Pra que nós pudéssemos Estar aqui hoje né Os irmãos que se deslocaram Viajando da cidade Pra que Você pudesse hoje Estar aí né Compartilhando conosco Através do MSN Compartilhando conosco Através aí Da sua audiência Pra que a gente Possa continuar né Quinta ao vivo Que vem né Com mais um programa Que só Deus sabe Literalmente Só Deus sabe né Quem dá o formato Quem dá A sequência aqui né É o senhor A gente só Tenta se colocar assim Na posição Pra que ele possa fluir né Porque é o máximo Que a gente pode fazer O dia que cada um de nós Achar que sabe alguma coisa Ou que tem condições né Aí Não vai fluir né Graças a Deus Fico muito agradecido Por Deus né A gente tá aqui hoje né Em convênio com os irmãos né Obrigado pela participação A toda audiência Pessoal que tá ligado Na programação De segunda a sexta Pessoal aí de várias cidades né Como a irmã Graziela falou Vários estados né A gente já tem conhecimento Disso A gente sabe né Que tem anunciantes De vários estados Já na Rádio Menorá né Creio que Em breve Teremos anunciantes De outros países também né Porque já existem Irmãos Em outros países Que estão Buscando Que estão Já fazendo Terapia espiritual Online através do site Para onde ajudar É chique o senhor né Não O senhor tá moderno né E é um recurso Para chegar nesse povo todo né E a Rádio Menorá aberta E com todo o envolvimento Dos irmãos Todos os dias aí Da semana De segunda a sexta Com esse horário hoje Que é direto né Sem intervalo né É de manhã até né E Que a graça e paz né Seja com os irmãos né Que a graça e paz Seja convosco Que você fique ligado E que busque as novidades Do senhor aí também Junto A livraria mais próxima De você aí Que tem esse material Edificante né Ou através do Vento Sul né Da editora Vento Sul Da Seiva Livraria também Ali tem telefone de contato Da Alf Ômega também Tá à disposição Lá em Barueria É fantástico Olha é fantástico A gente não consegue Mais relacionar Quando começou o programa A gente ainda conseguia falar As cidades que tinham audiência né Agora não dá mais Porque é muita cidade né Nem os anunciantes Dá pra falar todos mais né Deus abençoe todos né Em nome de Jesus Em nome de Jesus Todos os irmãos Estão abençoados agora Em nome de Jesus Amém Amém Amém